Nós devemos nos alegrar com o Senhor Vamos cantar e eu quero convidar você para ficar de pé novamente E nós vamos cantar juntos Toda a guia eu me pego com o Senhor Se a figueira não florescer E a vida e fruto não der Que se no campo não há o que colher Nem semente pra plantar Se a figueira não florescer E a vida e fruto não der Que se no campo não há o que colher Nem semente pra plantar Toda a guia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro no Senhor Toda a guia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro no Senhor Se a figueira não florescer E a fim de fruto não der E se no campo não há o que colher Nem semente pra plantar Se a figueira não florescer E a fim de fruto não der E se no campo não há o que colher Nem semente pra plantar Todavia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro, Senhor Todavia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro, Senhor Todavia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro, Senhor Todavia eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro, Senhor Eu me alegro com minhas mãos 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 Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor Me alegro com minhas mãos, me alegro com os meus pés Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor Amém Amém